Agora vai chegando aí o Pacheco O Pacheco Chegando pra sua cobrança Quinta cobrança Vai tomando distância Vamos guardar mais uma então Pacheco, tomou distância, preparou Apontou, bateu lá dentro Com vontade do jeito Tricolor Foi com tudo É do Fluminense Agora é tudo nosso Agora é Muriel Concentra aí Bota toda a sua força Tricolor Bota toda a sua força E aí A CIDADE NO BRASIL